Após a grande manifestação da direita ocorrida no último dia 25 e de ter repercutido no Brasil e no mundo inteiro e ainda está repercutindo, a esquerda, juntamente com alguns partidos, como o PSOL, marcaram uma manifestação para o próximo dia 23 de março como forma de medir forças com a direita. Porém, essa medida tem sido alvo de muitas críticas dos próprios militantes de esquerda. A jornalista Eliane Castanhede, por exemplo, disse que não sabe se a esquerda terá ânimo para ir às ruas. Veja a seguir. O ato em prol da democracia ocorrido na Avenida Paulista parece ter incomodado bastante os partidos de esquerda e extrema-esquerda, ao ponto deles agendarem rapidamente uma manifestação para este mês de março em todo o Brasil. Nas frentes, Povo Sem Medo e Brasil Popular aprovaram a convocação para o dia 23 de março de um grande dia nacional de mobilização e defesa da democracinha. A reunião conjunta, que contou com a participação de PSOL, PT e PCdoB, além de diversos movimentos sociais, que compõem as duas frentes, decidiu pela convocação de manifestações de rua por todo o Brasil, contra as ameaças à democracia feitas pela extrema-direita. Os quatro pontos centrais da manifestação são A decisão de fazer um ato de rua em defesa da democracia surge em meio às mais recentes revelações sobre o plano golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-membros da alta cúpula do governo de extrema-direita. Essa medida gerou revolta em muitos aliados da esquerda que criticaram na internet. Não façam isso. Não tem lógica um movimento assim. Quem precisa fazer algo é a justiça. Não vai ter apoio e só dará munição para a direita. Isso parece auto-sabotagem. Meu Deus, que burrice. Há pouco mais de uma semana de 8 de março, ao invés de ajudar a mobilizar para os atos que haverão nas cidades e que iniciam as agendas de luta, começa a mobilizar para o final do mês. Pô, um pouquinho de time na comunicação, né? É cilada, Bino. O José de Abreu. Eu não vou. Vão sozinhos. A prisão do Bolsa é casa de polícia, não é porta social. A jornalista Eliane Cantanhede, em entrevista à UOL, também comentou sobre essa manifestação marcada pelos partidos de esquerda. E aí a esquerda tenta articular uma manifestação a favor da prisão do Bolsonaro. Olha, eu acho muito arriscado, porque nos últimos anos, quem põe povo na rua, gente na rua, é o Bolsonaro. Aquela velha capacidade do PT e das esquerdas de botar gente na rua é uma coisa que, se for retomada agora, vai ser em forma de teste. Qual é a capacidade, qual é o ânimo das esquerdas e do eleitorado de esquerda de ir para a rua? É, sei lá, há dúvidas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o seu like e deixe também o seu comentário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho